Obrigada, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento, é um trabalho longo, que dura praticamente um ano inteiro, do Social Good Brasil, e principalmente também de estar ao lado desses amigos e parceiros, como o Gavi, Daniel e o Gustavo. Eu vou abrir, então, esse painel, com o tema de colabore com o futuro, o novo protagonista, falando um pouco sobre exatamente isso, qual é o perfil desse novo protagonista. E vou chamar o pessoal, tanto de casa, que está assistindo online, como o pessoal aqui presente, para participar desse painel, enviando perguntas para a gente, através do Twitter, com a hashtag FestivalSGB, e pelo WhatsApp, no número 4896855993. Envie essas perguntas, que eu vou passar para a galera aqui. Bom, para começar, então, eu já vou pedindo para que eles falhem um pouquinho, trazendo a visão que cada um tem sobre esse tema do protagonismo. e dizendo quem é esse novo protagonista, gente. O que essas pessoas hoje pensam, sentem e desejam para contribuir com a sociedade que eles vivem e atuam? Posso começar aqui? Beleza. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Aí atrás, está conseguindo ouvir direitinho? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. É um super prazer estar aqui. É um prazer não só conversar sobre esse tipo de assunto, mas reencontrar amigos que também estão nessa jornada de se questionar e de se propor a fazer coisas diferentes pelos outros e por si também. E começando a responder essa pergunta, eu acho que o nosso conceito de protagonismo está mudando, porque a nossa noção de ação está mudando. Hoje é muito fácil fazer qualquer coisa. Ou tem um tutorial no YouTube, ou já tem um livro que fala sobre isso, ou você tem um amigo que já fez e pode te ensinar facilmente a fazer aquilo também. As ferramentas estão disponíveis. E quando as ferramentas e a informação estão disponíveis, fica mais fácil fazer. Fica mais fácil agir e fica mais fácil ser protagonista no seu universo, seja lá ele qual for. E é meio bizarro, porque durante muito tempo a gente não enxergava isso. Existiam dois tipos de pessoas. Os que faziam e os que reclamavam. E agora, com todas essas novas ferramentas, digitais ou não, de aproximação de pessoas, nasce esse novo tipo de pessoa, que não é o que reclama, não é o que faz, mas é o que apoia quem faz. E nesse cenário onde quem apoia quem faz é tão importante quanto quem faz, a gente enxerga o novo protagonismo. A gente enxerga o novo protagonista. São pessoas que conseguem entender que existem causas das mais diversas naturezas, seja direitos humanos, cidades sustentáveis, mudanças climáticas, enfim, os peixes do rio Jacuí. Qualquer causa que toque essa pessoa, ela pode falar, putz, eu não quero fazer nada sobre isso, eu não sei fazer nada sobre isso, mas existem esses três, quatro, cinco, seis coletivos, iniciativas, empresas, ONGs, que estão fazendo. E um jeito que eu tenho de fazer isso acontecer é apoiando essas pessoas. Então, as tecnologias de conexão, que a gente enxerga hoje como o grande avanço em termos de ponte entre pessoas, está permitindo com que as pessoas se conectem a causas que são relevantes para elas. Elas não precisam necessariamente estar sendo protagonistas porque estão indo para a rua, mas elas estão dando voz e poder para essas pessoas. Porque é estranho, não é? É legal falar do maker, é legal falar do cara que é capa de revista, da pessoa que dá entrevista, da pessoa que foi lá e empreendeu, mas para essa pessoa estar na entrevista, para essa pessoa ser capa de revista, para essa pessoa ser o maker bacaninha, por trás dela tiveram sempre várias pessoas que apoiaram, e essas pessoas que apoiaram nem sempre aparecem. Então, acho que é legal falar que o novo protagonista é quem está por trás, que apoia quem faz acontecer. Para mim, o novo protagonista é quase tão foda quanto quem realmente está fazendo. Vou complementar um pouco o que o Gabi falou. O que a gente percebeu, eu sou do Atavos, que começou como um site que conecta ONGs e voluntários. E a gente sempre teve a ideia de trazer um voluntariado mais transformador, uma coisa mais diferente, que engaje mais as pessoas. Só que mesmo a gente tendo essa ideia, quando a gente lançou o Atavos, logo no começo, a gente não fazia isso na prática. A gente fez em um grupo de quatro pessoas. E aí, quando a gente lançou, várias pessoas quiseram participar do Atavos. A gente não sabia como lidar com isso. A gente, num primeiro instante, a gente ficou bloqueado, até depois a gente viu, pô, essas pessoas podem participar, e elas podem cocriar o Atavos, elas podem cocriar tudo o que a gente quer fazer. Então, eu vejo o voluntariado, a participação social, esse grupo que o Gabi falou, dos apoiadores, como pessoas que atualmente não são só pessoas que apoiam, mas que realmente participam, e as organizações têm que estar abertas a essa participação. Têm que estar abertas a essa cocriação, e as pessoas realmente se sentirem parte, se sentirem donas do seu projeto, e não ter o projeto de tal pessoa, igual o Gabi falou, que tem aquele empreendedor social. Mas tem todo mundo que faz parte, se sente dono, e fala, eu sou dono da Chudestito, E até complementando um pouco o que o pessoal já falou, o que o Gabriel e o Daniel falaram, eu acho que a questão dos novos protagonistas é muito da nossa visão, como nós enxergamos isso. De enxergar mesmo como novos protagonistas, o pessoal que está no background, trabalhando, indo atrás, as pessoas que agregam ao nosso projeto, que chegam novas, elas estão sendo protagonistas, e muitas vezes a gente não vê isso, mas rola o protagonismo, está acontecendo isso, é uma coisa que ela vai acontecendo, e está aqui, vocês hoje são os nossos protagonistas, para a gente que está aqui no palco. É bem isso. É legal, é isso mesmo, quem está aqui e está se interessando, é uma maneira de estar causando transformação, e tem aquela questão dos primeiros apoiadores, que são aqueles que dão o start para a coisa acontecer, como é que vocês veem esses primeiros apoiadores, e como vocês fazem para ter esse engajamento inicial, aquele primeiro público que vem arrastando a onda? Eu vou responder. Não vou responder, vou tentar. Na minha opinião, os primeiros apoiadores, acho que eles dão uma credibilidade, e uma voz de que, pô, tem gente naquele barco, dá para ir mais gente naquele barco. Só que eu acho que mais do que ter gente naquele barco, igual eu já falei, tem que ter gente que realmente se sente parte daquele barco, que pode pegar a direção daquele barco e conduzir aquilo. E aí, para isso, tem algumas ideias que a gente traz, e que a gente aplica nos projetos que a gente faz no Atagos. Uma delas é trazer inspiração para essas pessoas começarem. Então, trazer uma comunicação nova, um engajamento, fazer elas se tirarem parte, uma comunicação atrativa de venha fazer parte disso. A segunda, como eu já falei, é a parte de co-criar. A terceira parte seria fazer com que a pessoa consiga se desenvolver participando daquele projeto. Então, uma pessoa que está participando de um projeto, e ela não está se desenvolvendo como pessoa, fazendo novos amigos, se divertindo, qualquer coisa que ela se sente melhor fazendo parte daquilo, ela vai se desengajar ao longo do tempo. E a última, que eu acho que é a mais importante, é a pessoa ver um impacto, um resultado final naquele projeto. Seja um impacto social, mas também um impacto de pertencimento, um impacto de que o negócio está crescendo, qualquer impacto que seja relevante para quem está participando. Queria falar um pouco, o Pimp My Carroça, ele nasceu de um crowdfunding, que foi a nossa primeira edição grande. Ela veio de um crowdfunding, que já foi uma doação de mó galera, muita gente doando. Teve muitos voluntários no dia, que como é um evento grande, as reformas acontecem de um lado e tem o atendimento dos catadores do outro. Então, são muitos voluntários, tanto da parte de saúde, quanto da parte da reforma, que é o pessoal que faz serralheria. E assim, a gente vive muito isso. Sempre muitas pessoas ajudando, é sempre essa união que faz as coisas acontecerem, que são todos que acabam ajudando nesse protagonismo. Eu queria fazer uma pergunta, levanta a mão, por favor, quem já fez uma campanha de financiamento coletivo? Já fez ou já apoiou, Gabi? Quem já fez, quem já fez, quem foi projetista. Agora levanta a mão quem já apoiou uma campanha de financiamento coletivo. Olha que massa, não é? Só uma noção para vocês, assim, em 2014, o Kickstarter, que é a maior plataforma de financiamento coletivo do mundo, lançou um report falando sobre os números do Kickstarter. 2 milhões de pessoas novas tinham apoiado um projeto pela primeira vez, no Kickstarter, em 2014. 2 milhões de pessoas, isso é muita gente. Mas um outro número que para mim é mais assustador ainda, e é mais legal ainda, é que 1.700 pessoas apoiaram mais de 100 projetos naquele ano. 1.700 pessoas apoiaram mais de 100 projetos. quase que um projeto a cada três dias. Isso é um número que mostra que apoiar projetos, seja financeiramente, seja compartilhando conhecimento, seja compartilhando seu tempo, pode te transformar em um fazedor de fato. Dizer que uma pessoa que apoiou mais 100 projetos não é uma fazedora é estranho, ou pelo menos incompleto. Então, acho que essa noção dos primeiros apoiadores, ela começa assim, acho que as pessoas têm um certo prazer em apoiar, acho que já até tem estudos científicos que mostram que as pessoas quando apoiam, elas sentem no cérebro, o cérebro libera um sentimento de quase como se fosse um orgasmo, e isso cresce à medida do tempo, tanto que as pessoas costumam apoiar mais vezes à medida que o tempo vai passando. E o mais legal é entender que pode chegar num nível absurdo desse de uma pessoa apoiar 100 projetos num ano só. E aí a gente entende que o nível de protagonismo ele completamente está diferente nos últimos anos, olhando para essas ferramentas que permitem esse tipo de participação. Muito legal. E vocês têm algum caso interessante para trazer para a galera também, de algum projeto que vocês fizeram, como PIMP, como Atados e tal, que surpreendeu, ou que não deu certo, e qual foi o resultado disso, qual foi a análise que vocês fizeram em cima disso? Vou dar um exemplo. Eu sou bem envolvido com a causa de refugiados, que é uma coisa que me mobiliza. E em 2014 a gente estava pensando como engajar mais pessoas para a causa dos refugiados, que ainda não se falava muito do tema. E a gente pensou e a gente fez um evento, surgiu a ideia duas semanas antes, e a gente fez em parceria com uma ONG, que é o Atos, que foi a Copa do Mundo dos Refugiados. Então a gente teve a ideia de fazer uma Copa do Mundo com os países dos refugiados, Síria contra a Gana, contra a Costa do Marfim, contra a Haiti, contra a Congo. Só que jogando juntos. E em um dia a gente mobilizou muita gente, e foi um evento que a gente despertou nas pessoas a vontade de se engajar. Então a gente criou realmente uma rede, inspirando as pessoas para participar de um dia, e todo mundo criando aquilo sem custo algum, todo mundo trazendo várias coisas para o evento. E aí desse dia a gente viu que com essa rede a gente podia fazer mais do que só um evento de um dia, que tinha um impacto apenas de um dia na vida dos refugiados. E a gente via que as pessoas falavam com o haitiano que sabia falar seis línguas. Português, francês, espanhol, crioulo e inglês. Cinco línguas. E aí a gente começou a perceber que eles poderiam usar esses talentos para gerar renda, e a gente criou um curso de idiomas em que refugiados são os professores de idiomas. Só que esse curso só deu certo porque a gente já tinha toda a rede de voluntários que estavam presentes na Copa do Mundo dos Refugiados. Então todo mundo que estava ali na Copa participou ativamente do Abraço Cultural, que é esse curso de idiomas, e a gente começou a chamar voluntários para criar o Abraço Cultural. Então a gente juntou os líderes que criaram isso, que eram pessoas de comunicação para divulgar ideia, pessoas de pedagogia, para ensinar os professores a darem aulas e pessoas de administração. Então quando a gente lançou o Abraço Cultural, já tinha toda a galera da Copa, toda a galera do Abraço Cultural, compartilhando e fazendo parte, falando que esse projeto é meu. E aí foi muito fácil de conseguir lotar todas as turmas do Abraço Cultural, que é um projeto que continua até hoje. Eu acho que dentro dessa lógica de compartilhar um pouco... Eu não queria compartilhar o projeto que a gente fez, porque, não sei, depois vocês podem procurar no YouTube que ônibus passa aqui, acho que é um projeto legal, mas eu queria compartilhar uma coisa que está por trás disso, que é a noção de níveis de engajamento. Acho que é muito importante entender que as pessoas são motivadas por coisas diferentes. Tem pessoas que são motivadas por dinheiro, tem pessoas que são motivadas por inspiração, tem pessoas que são motivadas por uma causa, tem pessoas que são motivadas por festa. Então as pessoas são motivadas por coisas diferentes. Então, dentro das nossas campanhas, principalmente acho que isso rolou muito nesses três casos, a gente já se conhece há bastante tempo e consegue entender alguns padrões, mas é muito importante que a gente crie níveis de engajamento diferentes. Às vezes a gente cria campanhas ou cria formatos para as pessoas participarem e reclama que as pessoas não estão se engajando. Talvez a culpa seja a nossa. Talvez a culpa seja que a gente não está criando mecanismos ou gatilhos de participação suficientemente legais, atrativos, sexys, bacanas, divertidos, para que as pessoas queiram participar. Então, não só criar níveis de ferramentas e possibilidades de engajamento diferentes, mas também entender que as pessoas buscam se engajar de maneiras diferentes no longo prazo. Eu não quero ser sempre convidado para pintar a parede da creche. Da próxima vez eu quero construir uma parede. Da próxima vez eu quero criar essa creche. Da próxima vez eu quero participar do processo de planejamento da construção da próxima. Estou dando um exemplo bem bobo aqui de uma possível forma de convidar para fazer outras coisas, mas é entender que as pessoas querem fazer coisas diferentes. Entender que quando a coisa é repetida, quando a participação é repetida, a gente perde o interesse. É só ver quantas vezes a gente já se desinteressou por um trabalho, pelo nosso próprio emprego, porque a gente estava repetindo o que a gente estava fazendo o tempo inteiro. Então, quando vocês forem buscar níveis de participação, ou pelo menos um engajamento a longo prazo, entendo que o interesse e o desafio que essa pessoa busca tem que aumentar também. Não adianta achar que as 100 pessoas vão estar perto de vocês durante 100 dias, fazendo exatamente a mesma coisa, porque pode ser que elas queiram coisas diferentes. Isso passa muito tanto pela comunicação, como você comunica com essas pessoas. Tem que ter comunicação para aqueles que curtem, para aqueles que vão para a rua, para aqueles que querem montar um projeto também. Mas como também, como você mantém a galera engajada. Existe alguma coisa que vocês fazem no dia a dia para manter essa galera engajada? Que tipo de ações práticas? Bem na prática. Como é que vocês tentam manter a galera engajada nos projetos da Shudashita, Tadzi, Pimp, Maica Ross? Sempre trazendo novos assuntos, sempre criando iniciativas novas, festivais. A gente tem os Pimpões, que são eventos grandes, dá para a galera participar, dá para a galera juntar. Tem o Pimpax também, que é um modo de a gente empoderar as pessoas, seja em qualquer cidade do Brasil, do mundo, já teve Pimpax fora. A gente dá um modelo de como fazer para reformar uma carroça, todos os passos a passos. E a gente empodera essas pessoas para eles poderem ir e fazerem por eles. É um modo de a gente ir sempre criando conteúdo, e sempre atingindo novos lugares do Brasil e do mundo. É show de bola. Já teve Marrocos, Nova Iorque. Na Colômbia, teve um pessoal que começou a fazer o Pimp lá por eles. Eles puxaram o projeto e começaram a criar muita coisa. Lá tem muitos catadores na Colômbia. E eles, inclusive, no final de semana passado, e nesse, está acontecendo, esteve em Cali e agora vai ser em Bogotá. Então, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão levando a mensagem por elas. É bem legal. No meu olhar, eu acho que também concordo muito. Eu acho que o engajamento, às vezes as pessoas falam, ah, engajamento é uma coisa super complicada. É tipo o grupo de amigos, na verdade. Você está engajado nesse grupo de amigos, se for um grupo de amigos legal. Se for uma galera que começa a ficar chato, começa a mandar bom dia no WhatsApp, você vai querer sair do WhatsApp. Então, você tem que fazer coisas legais, você tem que se sentir parte daquilo, você tem que falar, pô, vamos no cinema, e aí as pessoas vão topar aí no cinema. Você está em uma ONG, você fala, pô, vamos criar tal coisa na ONG, então vamos criar tal coisa na ONG. A gente tem que se sentir parte e sentir que você está contribuindo e você está crescendo como pessoa nesse período que você está engajando nesse trabalho voluntário, em qualquer organização. Na Shudashit, para quem não conhece, a Shudashit é um estúdio criativo de comunicação focado em projetos que têm um impacto social positivo. A gente tenta usar toda a lógica da comunicação tradicional, publicidade, para dar voz e poder para movimentos que geram valor para as pessoas. E tem uma coisa que a gente tem tentado estudar mais, eu confesso que a gente ainda não é nem um pouco expert nisso, mas a gente tem tentado estudar, que é senso de comunidade. O que faz algumas pessoas se sentirem mais parte de uma comunidade e não tanto de outras? E, resumidamente, senso de comunidade é uma coisa que é construída em cima de quatro pilares. Inclusive, essa conversa eu tive muito com o Daniel Larusco, que eu acho que está por aí. E depois a gente pode, quem quiser conversar sobre isso melhor, a gente pode aprofundar mais. Mas quatro pilares, que é símbolo, influência mútua, preenchimento de necessidades, história em comum. Às vezes a gente entra em um grupo de amigos que a gente entrou de intruso, tem cinco pessoas conversando sobre uma história que aconteceu entre eles. O nosso senso de comunidade é menor, porque a gente não viveu aquela história. A nossa história em comum não é a mesma deles. Símbolo é alguma coisa que une essas pessoas, seja o brasão de um time de futebol, seja uma religião, seja ter vindo da mesma cidade, seja falar a mesma língua. Se a gente encontrar um brasileiro em Nova York falando português, o símbolo é a língua portuguesa. Isso já nos aproxima. Influência mútua. Quando a gente se sente parte de um grupo que nos escuta e sabe que o que a gente fala também influencia essas pessoas, parece que o senso é maior, a nossa percepção de participação é maior, a nossa voz não é esquecida ou é anulada, e isso faz com que as pessoas se sintam mais parte. Então, entender senso de comunidade é entender engajamento, é entender participação, é entender protagonismo. Porque as pessoas querem se envolver com empresas, com pessoas, com movimentos, com iniciativas, com causas que preencham as necessidades delas. Pode ser diversão. Cara, eu tenho um grupo de amigos que é só para me divertir. Eu tenho outro grupo de amigos que é só para falar sobre livros. Eu tenho outro grupo de amigos que é só para jogar futebol. A vida é assim. Não precisa achar que as pessoas têm que te preencher completamente em tudo. E eu acho que serve a mesma coisa para causas, para movimentos, para iniciativas. Pô, eu quero apoiar essa galera aqui porque isso faz muito sentido. Nem conheço, mas está aqui. 15 reais por mês para fazer isso acontecer. Então, de certa forma, acho que senso de comunidade tem muito a ver com participação. E talvez seja um dos caminhos interessantes para entender senso de engajamento e como fazer com que as pessoas queiram se envolver mais. sinto também que vocês três têm algo em comum que é chamar a galera, mas se divertir no processo. Então, sinto que é bem isso. As pessoas que depois se engajam sem ser não só parte do processo, mas também se divertem fazendo o que estão fazendo. Eu queria trazer uma pergunta agora, completamente diferente desse tema que a gente estava falando. Veio de alguém de Floripa, mas ele não deixou o nome. que era assim, como esses três jovens ganham dinheiro fazendo os projetos que eles desenvolvem. Então, como é que vocês lidam com essa questão? Enfim, quais são as formas que vocês utilizam como modelo de negócio? Eu posso responder porque eu até estava... O Tomás e Lara falaram aqui, vamos falar para as empresas... O palavrão ele falou, acho. E eu falei, pô, estou no lugar ali da pessoa que está lidando com empresas. Mas no Atados, a gente trabalha mobilizando voluntários para atuar em ONGs e as empresas começaram a perceber que a gente atua bem organizando voluntários e se relacionando com as ONGs. Então, as empresas contratam a gente para prestar um serviço de voluntariado empresarial em que a gente mobiliza e engaja funcionários em ações sociais para atuar nas comunidades. Isso é bem legal, a gente consegue trazer o impacto e claro que também tem os seus poréns que a gente tem que seguir algumas regrinhas que a gente tem que, pô, preencher os documentos, tem que fazer tal coisa. Mas é como a gente sustenta o Atados e com isso a gente pode promover as coisas que a gente acredita também, ao mesmo tempo que a gente está tentando mudar um pouquinho o lado das empresas. Bom, o Pimp My Carroça, parte dele, a parte mais, onde a gente tem mais gasto, que são nas reformas das carroças e tudo mais, a maioria é crowdfunding. a gente tem parte de Lei Rouanet, que apoia esses grandes projetos que são os Pimp Ons, que geram uma produção gigantesca e a parte dessa é Rouanet. Muitas empresas, às vezes, contratam, a gente tem um modelo que é, vira um catador por dia, assim, desafio Pimp. Pegam as pessoas que trabalham nas empresas e elas vêm viver um dia de catador. E é bom, assim, até para unir o grupo da empresa. E a gente vai se virando desse jeito. Mas sempre estão aparecendo coisas, projetos para participar. Sempre acontecendo. Bom, a Shudeshit já quase fechou mil vezes por causa de grana. A gente, durante muito tempo, patinou muito, assim, num modelo de negócio que não comprometesse a essência. A gente nasceu de um propósito, usar ideias, criatividade, para melhorar a cidade. A gente, durante um bom tempo, uns três anos, não quis se envolver com empresas, porque, ingenuamente, a gente acreditava que esse envolvimento poderia comprometer o porquê que a gente estava fazendo o que a gente estava fazendo. mas, ao longo de quatro anos, desenvolvendo projetos de apropriação de espaços públicos, melhoria da cidade no geral, coisas simples, como o que o ônibus passa aqui, que é um adesivo colaborativo onde as pessoas escrevem as linhas que passam naquele ônibus, que passam naquele ponto. A gente começou a entender que a gente estava desenvolvendo uma linguagem. E essa linguagem poderia ser algo interessante para um mercado de comunicação, interessante para empresas que querem se conectar com esse tipo de formato. Então, hoje a gente migrou, hoje não, na verdade, em 2015, a gente migrou de um coletivo de intervenção urbana para um estúdio de comunicação, para projetos de impacto social. Então, a gente opera tipo uma agência de publicidade, a gente só evita a palavra agência, porque a palavra agência já traz toda uma noção de modelo de negócio, tipo de trabalho e forma de entrega, que a gente não trabalha. E a gente tem clientes, basicamente, é assim que a gente ganha dinheiro. Somos seis, são seis pessoas que trabalham na Chutechit. Uma operação mega enxuta, o que permite com que a gente não precise, entre aspas, se vender para pagar as contas. e o fato de a gente tentar não ser absurdamente grande faz com que a gente consiga ter uma vida ok, ganhando um salário ok, e fazendo o que a gente está afim de fazer da vida. Para encerrar, a última perguntinha. Tem um... O Bruno, de Mato Grosso do Sul, é professor, e disse, existe alguma dica que vocês podem dar a ele que lida com os jovens, que são jovens dinâmicos e tal, para que eles possam inovar e possam ser mais protagonistas e atuantes no meio ambiente, enfim, profissionalmente? Putz, eu acho que tudo na vida é sobre o espaço que você está. Eu acredito muito que os espaços, eles permitem com que as pessoas sejam elas mesmas. O Cássio, que trabalha aqui na Chutechit comigo, estava me contando da experiência que a Flora, se não me engano, levou para para uma dessas salas de conversa, que era as pessoas vendadas, se abraçando, e como a percepção vendada das pessoas muda completamente quando eles tiram a venda e têm que fazer a mesma coisa. Ou seja, o espaço constrói uma experiência, constrói uma expectativa sobre aquilo que você pode e o que não pode fazer. Então, ambientes como esses, para mim, são mega inspiradores, porque não só estamos falando sobre coisas inspiradoras, mas também as pessoas que estão aqui querem se conectar com outras pessoas que também estão a fim de fazer. Então, a dica para esse professor é crie espaço onde as pessoas se sintam confortáveis para explorar a sua potência. Seja andar de skate, seja cozinhar, seja tirar fotos, seja escrever, seja fazer nada. Lá em Porto Alegre tem um cara que criou o nadismo, uma corrente que busca fazer nada. Irado, ele é um protagonista do nadismo. Acho o Rafael Borer, um abraço para ele. Então, é isso. Para mim, é tudo sobre os espaços. Se eu olhar para a minha história e entender quais foram os grandes pulos que tiveram, foi porque eu estava em ambientes que eu conseguia encontrar pessoas e, naqueles ambientes, eu pude falar sobre as coisas que eu estava pensando. Algumas dessas coisas eram ideias de ação. Outras coisas eram simplesmente se abrir e falar, putz, hoje eu estou mal. É criar espaço que as pessoas possam ser elas mesmas. Eu gosto muito daquele filme quando sinto que já sei. E, logo no começo do filme, o Tião Rocha fala assim, fui numa apresentação de uma escola e a professora falou, os alunos são uma página em branco, nós temos que escrever a história deles. E aí, ele contrapõe isso mostrando por que essa frase está errada. E eu acho que, às vezes, é isso que o Gabi falou, não precisa criar uma super coisa, mas, assim, os jovens, mais do que a gente, têm menos preconceitos, então eles inovam muito mais. Quando a gente começou as coisas que a gente começou, a gente era bem mais aberto porque não tinha tanto preconceito. Então, acho que é mais criar isso e possibilitar com que os jovens sigam o seu caminho que já seguem, sem muitas amarras e explorando mundos novos. A gente está fazendo um projeto novo no Atados, que eu estou participando, que chama O Lala. São cursos em que as pessoas pagam 100 reais para ter acesso a 24 cursos presenciais de forma aberta. e aí, essa semana, eu fiz um curso de teatro que eu nunca faria porque eu nunca pagaria 100 reais só para fazer um curso de teatro, mas eu achei irado porque estava lá, estava à minha disposição e eu fiz um curso de teatro e talvez eu continue fazendo mais aulas de teatro daqui para frente, mas era uma coisa que eu não estava esperando e que eu comecei a fazer e aí me encantei. Então, acho que é possibilitar as pessoas se encantarem com coisas que estão fora do comum, fora da sala de aula comum. um pouco antes de entrar aqui no palco eu ouvi uma frase que veio na minha cabeça e eu falei nossa, é isso. Estava passando um vídeo aqui falando saia da zona de conforto e vá para a zona de confronto. E assim, acho que é muito isso. É criar situações onde a gente saia da zona de conforto e consiga olhar o que tem ao nosso redor, olhar o que nós podemos fazer, novas possibilidades. abrir o nosso mundo, porque muitas vezes a gente está naquela rotina que a gente está fazendo e está ali, está bom, está feliz, mas tem o mundo inteiro, tem o universo inteiro para a gente fazer, é só ir, é só ir atrás. Quero convidar vocês a continuar aqui comigo, mas agora eu vou anunciar para vocês e chamar aqui. Inclusive, eu tenho o prazer de dizer que um dos nossos novos programas que se chamam o Agente Social Good Brasil, é uma aceleradora de protagonismo social, vai levar milhares de jovens no Brasil para se colocar em uma posição de escuta, de participação ativa e, para fazer isso acontecer, a gente contou com a parceria do Shoot the Sheet, do Atados, para desenvolver conteúdo, para pensar em formas desse programa e para o Brasil inteiro e, para fazer isso acontecer de fato, a gente focou todos os esforços desse ano em formar uma rede incrível de líderes, de pessoas que já representam, já são extremamente protagonistas nas suas comunidades por todo o Brasil e a gente tem aqui o orgulho do Social Good de chamar a nossa rede de fellows do Social Good Brasil. Corre aqui, galera, sobe aí para o palco! Eles vão levar o programa para todas as cidades brasileiras representando o Social Good, fazendo com que milhares de jovens realizem ações de protagonismo. É muito orgulho! Beleza! Vou lá, vou botar aí para a galera se apresentar rapidamente. Vamos lá! Oi, galera! Eu sou a Maíra, eu trabalho no Impact Hub e sou aqui de Floripa. Oi! Oi, gente! Boa tarde! Eu sou o Gui, sou de Porto Alegre, Gaúcho e sou empreendedor na Pulsar. Salve, galera! Eu sou o Daniel, sou de Curitiba, sou empreendedor social pela Brista na sua formação. Oi, gente! Sou Alonso, mineiro de Berlândia, facilitador de inovação. Oi, galera! Eu sou a Tati, de São Paulo, e eu sou a criadora do projeto A Revolução da Empatia. E aí, galera! Meu nome é Pedro, sou de Belo Horizonte, do Merak e da Enactus FMG. Prazer, ó! Boa tarde, pessoal! Eu sou o Ronaldinho. Não entendi a risada. Sou empreendedor da Premia Pão e venho de Campina Grande, na Paraíba. Oi, gente! Eu sou o Bruno, sou de Londrina e eu sou designer. Oi, galera! Meu nome é Tatiana, eu também sou de Londrina e eu sou fundadora do Café com Propósito. Oi, galera! Eu sou o Renato, sou carioca, moro em São Paulo e venho do Greenpeace. Rogério, Fortaleza, mas em processo de virar manezinho, já moro em Floripa há um tempo e eu sou empreendedor social e médico. Olá, pessoas! Eu sou o André, do Rio de Janeiro, Macaé, e estamos desenvolvendo o Instituto Ruius. E aí, galera! Sou a Marcela, de Curitiba e sou do Líneon, Escola de Integração. Salve, geral! Sou o DJ Bola, da Abanca, Zona Sul de São Paulo, Jardim Ângela. E é o seguinte, chega aqui, Silvia. Eu venho de um lugar para chegar só quem manja, Quilombola, Tribu Maloca dos Tijolos Laranja. Zona Sul de São Paulo, Jardim Ângela, quebrada, foi lá que eu nasci e criei. E lá a gente tem uma parada que é o seguinte, confiança, respeito e força é o que nos mantém fortes. E eu queria mostrar para vocês como que a gente faz isso no nosso dia a dia. É antebraço com antebraço. Se ela fraquejar, eu estou segurando ela. Se eu fraquejar, ela me segura. Isso é segurança. e aí é o seguinte, vocês também podem fazer isso, agora e já. Certo, gente? Vamos aí, todo mundo pegando no antebraço. Se não conhece, faça, porque a gente muitas das vezes não conhece. Levanta, gente. Vamos aí, mano. Força, confiança e segurança. e aí vamos dar um grito geral no três e honrar o que a gente está propondo aqui hoje. No três. Um, dois, três. Uou! É isso aí.